O Lar de Amor foi anunciado com o objetivo de resolver um problema recorrente durante os longos tratamentos contra o câncer. A falta de acomodação para os familiares que acompanham os pacientes. A criança não vai ficar isolada, a criança vai ter o convívio dos pais. E para isso os pais também serão muito bem instalados ali dentro dessa casa que está sendo projetada e que será construída com o apoio de todos aí. A iniciativa é inspirada na Casa de Apoio, construída no Hospital de Amor, anteriormente conhecido como o Hospital de Câncer de Barretos. Lá há 32 apartamentos para as crianças e seus pais ou responsáveis. Vem por um projeto que encanta todos, fazer um lugar onde a família vai ser cuidada, não só o paciente. Então vem vindo um projeto muito bonito, uma casa de apoio às crianças que vão iniciar o tratamento em janeiro do ano que vem. A casa tem que ser feita pela sociedade. O presidente do Hospital de Barretos veio conhecer de perto as obras do Cora, o primeiro hospital público destinado a pacientes com câncer de Goiás. Aqui serão 50 leitos, com todo o suporte de hospedagem e alimentação, onde os pequenos poderão, inclusive, dar continuidade aos estudos. As crianças não deixam de estudar. Ela continua matriculada na escola da cidade dela e depois é enviada as notas. E ela não perde o ano letivo porque ela ficou tratando o câncer. A construção do Lar de Amor está orçada em 12 milhões de reais. A primeira-dama, Gracinha Caiado, está mobilizando a classe artística em busca de doações. Para reunir alguns empresários, alguns médicos, para que me ajudem a iniciar esse trabalho de ajuda ao Hospital do Câncer. O empresariado goiano também já garantiu apoio à causa. Tem grandes empresários que vão dar a sua colaboração já separada, porque é maior do que isso até muitas vezes. Então nós vamos aí juntando as pessoas que possam participar desse projeto, porque é um projeto espetacular. Nós temos funcionários, nós temos pessoas, nós temos familiares que poderão precisar desse hospital também. O Complexo Oncológico Cora fica localizado às margens da BR-153 e tem previsão de entrega para o final deste ano. A unidade, que vai atender crianças e adultos, terá capacidade para realizar mensalmente mais de 13 mil consultas, 3 mil exames de imagem e 600 cirurgias oncológicas.